Cara, e tem um negócio, vou falar isso, que eu vejo Cara, as pessoas, elas têm muito medo de começar, né? Elas têm muito medo de começar E aí, uma dica Quem tá começando do zero? O que você indica, assim, pra essa pessoa? Pra quem tá começando do zero E tá começando não só a rede social Mas também tá começando o seu negócio do zero Uma dica Não contrate agência Não contrate agência Tá? Meus amigos, marqueteiros Desculpa aí Mas é o que eu tenho vivido aqui Conta mais um pouquinho disso aí, conta dessa experiência Né, Leila? É o que a gente tem visto e tem vivido por aqui Você consegue, gente, fazer posts Hoje tem um www.canva.com Onde você consegue fazer Olha mais dicas aí Essa dica é boa, viu? Hashtag dica da Bela, como eu falo Você faz posts Você consegue Sentar uma tarde, sábado ou domingo Depende do seu negócio Ou se você, durante a semana, duas horinhas Você consegue fazer uma programação E aí você consegue postar Começa difícil Mas tenta fazer três postagens por semana No máximo, no mínimo, duas semanas Duas postagens por semana Depois começa uma todo dia O correto seria uma todo dia Para você começar a apresentar Faz quantas? Conta para mim Você faz quantas postagens por dia? Ainda, assim Hoje eu tenho umas programações Eu já consigo Eu fico testando muito Porque o Instagram é muito teste Tem semanas que a gente faz As vezes três postagens por dia Três postagens por dia Ah, para o cara chegar lá Demora, né? Ele não pode querer Não, demora Demora Existem algumas semanas É porque como eu já tenho O cronograma, vamos dizer De alguns meses Do que eu quero lançar Do que eu quero evidenciar Como produto A gente tem vários serviços Aqui no escritório Então tem produtos Que eu marco Com lives Eu faço Eu já fiz 30 dias de lives Nossa, direto E se você acreditar Esses 30 dias de lives Não dá resultado até hoje Eu preciso fazer mais lives Entendeu? A gente está Estou programando aqui Porque em Recife O pessoal respira um pouco Carnaval Mas Passando É a mesma coisa É a mesma coisa Né? Passando o Carnaval A gente vai começar A sequência de lives Então Vou dar uma dica para vocês Comecem pelo menos Três postagens por semana Se vocês querem ganhar seguidor É na postagem Se vocês querem ganhar Clientes É nos stories E é com live Tá? Se vocês querem ganhar Seguidores Vai nas postes Que não deixam de ser Seus futuros clientes Mas se você quiser Estar aumentando A licença Para o engajamento Se você está aumentando Organicamente Gente Não vale a pena Comprar seguidor Não caiam nessa Tenham paciência E consistência Essa é a palavrinha Consistência Não adianta você comprar Porque as pessoas Elas vão tirar médica Você até ainda comprando Ah, eu compro Dez mil seguidores Mas quando eu olhar Uma postagem Só tem dois comentários Nenhum As pessoas hoje Não estão mais ligadas Em tanto de seguidores Mas estão ligadas Na conexão Que vocês fazem Nos comentários Que são No engajamento E realmente E realmente Para vocês conseguirem Clientes Não deixem Seus stories Ficar sem stories Ah, vai dar 24 horas Que eu finalizei aquilo ali Não deixem Morrer Porque toda vez Que morrem Apaga todos os stories Para vocês Quando você começa De novo O Instagram Vai ter que começar Todo o trabalho De novo Para dar um alcance Para vocês Entendi Tem uma certa atração Exato Essa é uma atração Uma dica sobre isso aí Como eu falei O Instagram sempre é teste Estou falando isso aqui hoje Pode ser que amanhã Já esteja De uma outra forma Você como especialista Do Instagram Vai testando um monte de coisa Não, eu vou testando Então Uma outra dica Hoje Que está valendo A cada uma hora Uma hora e meia Você publicou Faz um stories lá A cada uma hora Uma hora e meia Se você tiver Como Faz um outro stories Porque O tempo de vida Hoje do stories É uma hora Uma hora e meia E para você Ficar sempre em cima Ali das pessoas Você é cada uma hora Uma hora e meia Bela Eu não vou conseguir Tem muito trabalho Não, não é preciso Estar fazendo Mas é só uma dica Você vai ficar assim É o ideal É o ideal É o ideal Tipo É o ideal E como a gente falou aqui Tipo De humanizar Eu falei aqui Daqui a pouco Eu estou com um cafezinho na mão Eu posso Que estou com um cafezinho na mão Precisa você estar falando O tempo todo Mas é uma mensagem É uma dica É um antes e depois Do projeto Enfim É algo que você Fecha aqui No seu dia a dia E você já Explica É maravilhoso Maravilhoso É um antes e depois Obrigado.